É possível um cristão ser de esquerda? Eu acho que é. Eu acho que é possível um cristão ser de esquerda e nem por isso ser um mentiroso. Vamos esclarecer aqui uma questão. O cristianismo, ele é, em parte, herdeiro do que a gente pode chamar carisma profético do hebraísmo antigo. Esse carisma profético do hebraísmo antigo é caracterizado, numa linguagem contemporânea, pelo que a gente chamaria de crítica social. Os profetas hebreus, eles literalmente desciam o cacete no que a gente poderia chamar de abusos do poder ou de abusos dos ricos. É que eles também desciam o cacete na hipocrisia do povo, né? Então, os profetas, na verdade, não poupavam ninguém. Mas não há dúvida que o cristianismo tem uma raiz numa certa crítica social e que isso pode levar você a uma crítica da ordem social em que existem pessoas que, de alguma forma, acumulam muita coisa e pessoas que são pobres. Acho que, nesse caso, o Papa Francisco é um sujeito que consegue caminhar por esse debate de uma forma bastante, diria, sofisticada. Por quê? Porque também existe um entendimento, e já vou voltar ao Papa Francisco, também existe um entendimento de que um cristão de esquerda seria um cristão que pegou em armas, um cristão que é petista, um cristão que é do Bissol, ou um cristão que é do MST. E aí eu acho que tem uma questão importante a se pontuar. Historicamente, a chamada teologia da libertação na América Latina, ela acabou por se misturar com práticas partidárias, às vezes até guerrilheiras, práticas que a gente pode chamar de violência política, porque casaram esse profetismo hebraico, que de fato está presente no cristianismo, com o que a gente chama de hermenêutica prática marxista. Ou seja, entenderam que o marxismo era a correta interpretação histórica que poderia trazer a suposta libertação do pecado instaurado na ordem política social injusta, que o cristianismo, de fato, tem uma tradição que critica. Então, no momento, e esse tipo de análise é feita claramente já nos anos 80, pelo Hatzinger, que depois veio a ser o Bento XVI. Portanto, ser cristão de esquerda pode ser um equívoco, do meu ponto de vista, se você associar esse carisma profético de crítica social à hermenêutica marxista político-partidária. Agora, voltando ao Papa Francisco, você pode ser um crítico, aparentado de alguma forma à crítica que a esquerda faz ao acúmulo material, simplesmente partindo de conceitos como misericórdia, generosidade e amor presentes na tradição cristã. Pelo simples fato que, ao ser misericordioso, você sofre com o sofrimento do outro. E ao sofrer com o sofrimento do outro, você percebe que, na verdade, a condição do outro não é uma condição legal, justa ou simpática. Eu não estou entrando no debate econômico enquanto tal. Então, me parece que sim, você pode ser um cristão simpático com posições de esquerda, se posições de esquerda aqui significar uma adesão à tradição da misericórdia, uma adesão à tradição do amor cristão, que é um amor em que você abre mão de você e vai em direção àquele que sofre. Agora, se cristão de esquerda significa sepetista, eu acho um equívoco, e isso é tão óbvio que não precisa nem falar. e isso é tão óbvio que não precisa nem falar.